Bom dia a todos. É um grande prazer participar aqui com vocês de mais um webinar. Eu percebo aqui que algumas pessoas que estão me escutando já levantaram a mãozinha. Se puderem clicar aí no botão levantar a mão, só para a gente ter certeza que está tudo bem. Aí, muito obrigado. Eu vejo que todos conseguem escutar muito bem. Ok. Bom, pessoal, novamente, muito obrigado pela presença de todos. Estamos aqui com o Bruno Matos e eu, Marcelo Orsi, para mais um webinar da QuackLink, onde nós vamos falar sobre soluções Bluetooth Low Energy. Hoje, dia 29 de junho. A ideia aqui é fazer uma apresentação bem leve, tranquila, com bastante informação a respeito do tema. E perguntas e respostas, vocês podem fazer diretamente ali no chat. O pessoal está ali habilitado para responder a todas as questões relativas às perguntas de vocês. Ok? Vamos lá. Vou dar início aqui. Primeiramente, agradecer o Bruno, que é o nosso pai, nosso engenheiro de aplicação, que está aqui presente. Bom dia, Bruno. Obrigado mais uma vez pela presença. Essa é a nossa agenda, tá? Basicamente, vamos fazer uma visão aí de mercado. Por que do Bluetooth para a internet das coisas? Por que QuackLink? As soluções QuackLink, o que temos hoje disponíveis para vocês? O portfólio de acessórios Bluetooth, que é bem recheado, bem interessante. E no final, a gente abre para perguntas e respostas. Obviamente, durante as reuniões, vocês podem fazer as perguntas aí via chat. Se alguma pergunta não for respondida, depois você pode nos acessar diretamente e a gente responde isso logo na sequência do webinar. Bom, visão de mercado, visão de mercado. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê de estarmos aqui e o porquê de falar de Bluetooth, de acessórios Bluetooth. Hoje, basicamente, o mercado de IoT, de internet das coisas, é um mercado que está impulsionando várias tecnologias e uma delas é a tecnologia Bluetooth. Por quê? Porque ela é de fácil conexão, de fácil usabilidade. Muitos clientes já utilizam, é muito comum a qualquer pessoa que hoje tem um celular em suas mãos, utilizar a tecnologia Bluetooth. E a cada passo que a internet das coisas dá, acessórios Bluetooth vêm no vácuo. Vêm aí à disposição e muitos outros acessórios são criados e podem ser utilizados aí em associação com algum hardware, algum celular, algum rastreador, enfim. Aplicações no âmbito da saúde utilizam muito Bluetooth e, por consequência disso, você vê um incremento de acessórios dentro desta área também, para monitoramento de várias situações, principalmente aqueles wearables, que muitos hoje têm, que monitoram o seu desempenho na academia, na corrida, batimento cardíaco, enfim. Uma série de itens aí que hoje você consegue controlar através dos wearables. As casas inteligentes, e na minha visão é um dos mais legais, um dos itens mais fáceis aí da gente participar desse contexto. Hoje quem não compra uma lâmpada com acesso Bluetooth e pode controlar ela à distância, ou qualquer sistema de segurança hoje já tem a tecnologia Bluetooth incorporada e pode utilizar. Aplicações na indústria, a indústria é um dos polos onde mais se utiliza esses tipos de acessórios com conectividade por Bluetooth, principalmente para controle de inventários. Então você vai ver no final aí, durante a apresentação, um beacon que você pode utilizar dentro de caixas e que você pode fazer contagem de inventário. Por exemplo, isso é uma aplicação das milhares que existem e das milhares, outras milhares que vão surgir, porque não é um ambiente fechado, não é um ambiente encerrado, né? Ele está aberto à criatividade do usuário final. Eu acho que isso é um pouco do que o Bluetooth nos possibilita hoje em dia, e por isso da nossa presença aqui. E os avanços da tecnologia Bluetooth? Para onde a gente está caminhando? O que vai acontecer daqui para frente? Esse tipo de conectividade, ele está em franca expansão. Então, como eu falei, a limitação aqui é a criatividade. Então, dependendo da situação, dependendo da necessidade, cada cliente utiliza o acessório para uma aplicação específica. Funcionou, aderiu, entendeu o cenário da aplicação. Ele possibilitou fechar aquela aplicação, vira um produto e, na sequência, ele é vendido e é utilizado por muita gente. Por que QuackLink? Por que QuackLink? Bom, eu acho que a maioria de vocês já nos conhece de longa data. Nós temos mais de 14 anos de fundação. Hoje é uma empresa com mais de 500 funcionários, com sede em Xangai. Estamos no Brasil, em 140 países ao redor do mundo, com mais de 3.800 clientes. Produtos do zero ao 100, desde a aplicação mais simples ao nível de telemetria mais avançado. Produtos dentro de home security, produtos dentro da área de administração de fazendas, gado, enfim. E como vocês todos já conhecem, somos especializados na fabricação de rastreadores, para monitoramento e gerenciamento de veículos, frotas, telemetria avançada, enfim. Tudo relacionado a este mercado. Como já disse, temos mais de... Tem uma presença global. Estamos no Brasil há 10, 12 anos. A empresa foi fundada há 14. Nós estamos no Brasil há aproximadamente 12 anos, já com presença, clientes vendendo produtos e fazendo bastante coisa, tanto aqui no Brasil, quanto em toda a América Latina. Estamos em 140 países. Qualidade e confiabilidade é uma característica da QuackLink. Prezamos por isso, não abrimos mão. E toda vez que desenvolvemos um produto e entregamos algo no cliente, pode ter certeza que esse item foi absurdamente checado, revalidado e refeito até o produto realmente chegar na sua mão. E o suporte ao cliente. Eu acho que isso é outro grande diferencial da QuackLink. O Bruno está aqui, não me deixa mentir, eu acho que ele é parte desse time que faz bastante diferença aí. Na nossa retaguarda, aqui no webinar, estão todos os engenheiros da QuackLink, que falam português, que estão aqui no Brasil e que, obviamente, vão atendê-los não só aqui nas perguntas e respostas, como também no dia a dia aí, na hora de configurar e de entregar uma solução para o seu cliente final. Bom, eu falo, como todos sabem, eu sou o diretor comercial da QuackLink. Como bom comercial eu falo pra caramba, confesso que se não der uma regulada eu vou ficar aqui até amanhã, mas a gente tem tempo. Tem o Bruno aqui também, eu vou deixar ele falar um pouquinho. Eu vou entrar, eu vou entrar já direto num dos principais contextos de aplicação dos acessórios Bluetooth da QuackLink, que é a cadeia de refrigerados. Hoje, nós temos produtos funcionando, como é o caso do GV620, que é um rastreador LTE, já é um 4G, específico para a cadeia de refrigerados, de produtos frigorificados, e através dele a gente já tem exemplos de aplicações com sensores de temperatura e umidade, que a gente usa bastante hoje em vários segmentos de mercado. Então, hoje, basicamente, a gente utiliza essa solução, que é o rastreador GV620MG, instalado na carreta, com grande capacidade de bateria, até 120 dias de autonomia de bateria, reportando de uma em uma hora, monitorando temperatura constante da carga via o sensor de temperatura e umidade, que é o WTH301. O que a gente consegue fechar nessa cadeia de trabalho, aqui na cadeia de frigorificados? Basicamente, monitoramento da temperatura em tempo real, uma melhor qualidade entrega e qualidade na entrega do produto para o cliente final, e hoje isso é fator determinante para quando você vai colocar um produto na gôndola ou no refrigerador lá do supermercado, por exemplo, a gente consegue ajudar o nosso cliente final a cumprir com as normas regulamentadoras, não sei se vocês sabem, para entregar um produto no supermercado ou entregar uma vacina num hospital ou numa farmácia, você tem que cumprir regras, e são regras de mercado, e com esses produtos você consegue fazer isso. A maior eficiência e visibilidade operacional, basicamente você consegue inclusive monitorar o quanto de carga, o quanto de temperatura, o que está acontecendo com ela em tempo real durante todo o trajeto de transporte do ponto A até o ponto B para a entrega desse produto. E análise de dados e tomada de decisão, tudo isso está sendo registrado, tudo isso vai para a sua plataforma, isso monta relatório, e a partir desse relatório você consegue cada vez mais, não só subsidiar seu cliente com informação de nível, de qualidade, como também ajudar no crescimento e no desenvolvimento de novas alternativas e soluções para o transporte dessa mesma carga. Aqui a gente vai mostrar basicamente um chart onde a gente exemplifica o funcionamento, a gente dá um exemplo de utilização com fio e sem fio, do mesmo propósito. Bruno, você quer falar um pouquinho? Você quer falar sobre esse chart? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não vou deixar você falar, então... Por favor, vou diria você, porfa, porfa. Por favor, porfa. Então, bom dia, pessoal, bom dia a todos que estão aí com a gente nessa webinar, mais uma webinar, então. Estou vendo bastante gente aí, vendo, né, lendo aqui o nome de vocês, muita gente conhecida, muita gente amiga aí. Sejam bem-vindos a todos, bem-vindos, né? E vamos lá, então. Nesse chart, o que nós temos aqui a ideia, essa aplicação, então? Nós temos ali um trailer frigorificado, né, uma carreta, um baú. E se vocês estiverem vendo bem bonitinho ali, nós temos dois tipos de aplicação, né? Se caso for necessário, utilizar o com fio, mas aqui a ideia é o nosso BLE, nosso sensor de temperatura, que é o WTH301. A ideia dele é você ter até oito sensores ao longo desse baú, para que você tenha diferentes níveis de monitoramento da carga, né? Como o Marcelo bem disse, a gente, os clientes que fazem o transporte de cargas resfriadas e congeladas, eles têm que adequar a uma regra, né, da secretaria e tal, de alimentação, e ele tem que chegar de uma maneira correta. Quando eles passam por pontos na estrada também, eles têm que mostrar, executar, e o cliente que recebe no supermercado, ele também faz essa vistoria no final. Se realmente a carga, ela veio de acordo com a especificada. Então, nós temos dois tipos aí, então, como eu estava dizendo, a resfriada e a congelada. Basicamente, a diferença é que uma tem um range de temperatura e a congelada tem um outro range de temperatura muito mais baixo. Então, quando você coloca até oito sensores dentro de um baú, então você consegue saber se o baú inteiro está sobre o mesmo, a mesma temperatura, né? E é óbvio, mais para o fundo do baú, mais perto da porta do baú, ela tende a ser um pouco menor. Então, com isso, o motorista, ele sabe se ele tem que aumentar ou diminuir ali o intercooler, né? O mais conhecido aí, fazer propaganda como o Thermo King, mas é o intercooler. Então, com esses acessórios, como eles têm um Mac Address, cada acessório Bluetooth tem um Mac Address, tem um nomezinho dele. Então, basicamente, o que você vai fazer é, para aquele Mac Address, você sabe qual a distância que foi colocada ali no baú. Então, você sabe a temperatura de cada ponto, né? Então, isso é o importantíssimo. Ali nesse chart, nós temos o que também ali? Nós temos o WKF300. O que é o WKF300? É o nosso dangle. Eu não estou com nenhum aqui agora, mas seria basicamente um acessório, basicamente, nesse tamanhozinho aqui, né? É um chave ninho que ele faz a identificação do motorista. Então, sem a necessidade de colocar iBottom, sem a necessidade de um acessório por fio, né? Nós também temos ali o sensor iBottom, se caso for necessário. Também dá para ligar no GV620MG, né? O foco aqui não é o GV620MG hoje, o foco é os BLEs, mas o GV620MG, exatamente, o GV620MG, ele tem uma entrada one wire, aonde é possível ligar um iBottom, mais dois sensores de temperatura one wire, e se for utilizar os nossos sensores BLE, nós conseguimos colocar até oito sensores, seja ele sete de temperatura e um WKF, tá? Então, é bem fácil. Aí a comunicação dele do lado... Desculpa, Bruno, só te interromper. Hoje é algo bem simples. O chart aqui, ele está demonstrando tecnologia com e sem fio, basicamente para exemplificar o que se pode ser feito. Então, o que está com fio está com a linha constante, e o que está sem fio é a linha tracejada. Então, para vocês verem, um GV620MG hoje, você consegue instalar um one wire temperature sensor, você pendura ele na one wire, o sensor de temperatura e umidade por fio, e em contrapartida, qual que é a diferença? Você tem uma precisão de informação da temperatura, bem interessante, precisão no sentido de range, de entrega do dado. E, em paralelo, você também pode ou pode optar por uma solução de temperatura e umidade em Bluetooth, que é o caso do WTH300, que é o nosso sensor de temperatura e umidade. Qual que é a grande diferença entre eles? O por fio, você tem um range de temperatura bem alto, porque é uma característica. Só que, em contrapartida, você tem a questão do cabeamento, que você tem que passar todo ele por dentro do caminhão, da caçamba, enfim. O processo de instalação é realmente um pouco mais complexo. Em contrapartida, você tem um sensor de temperatura e umidade por Bluetooth, que é o WTH300, ele tem um range de temperatura menor, como vocês podem ver, isso é característico, normal, mas o processo de instalação dele é muito mais simples, porque ele é totalmente portátil, ele é pequeno, você pode, em poucos minutos, fazer esse processo de instalação. Idem, como o Bruno bem estava explicando, no caso do OneWire, do identificador de motorista via iButton. Hoje nós temos aqui uma conexão que pode ser feita via OneWire, identificar o motorista por OneWire, ou você pode identificar o motorista simplesmente através de um chaveirinho, e ele tem várias funções, inclusive. Ele pode funcionar como um sensor de presença, ele pode funcionar como o identificador de motorista, e ele tem um botão, ele pode, inclusive, funcionar como um botão de pânico. Qual é a diferença aqui também? É a questão de instalação, principalmente a forma como você adapta o produto à sua situação. Você ganha muito tempo com um acessório Bluetooth. Em contrapartida, o iButton funciona também, já é mais do que testado, avaliado, e colocado no mercado, né? E a solução completa aqui... O legal é que ambos trabalham em paralelo, né? Eles coexistem na mesma solução. Exatamente, exatamente. Então, assim, são opções que você pode adotar dentro da sua administração, dentro do seu contexto aí de trabalho. Eu vou passar para o próximo, vamos lá, vamos ver aqui. A próxima... Na verdade, aqui é basicamente uma explicação dos itens que a gente apresentou no chart anterior. Aqui o rastreador com Bluetooth, que você vai utilizar para uma série de aplicações dentro do rastreamento. É um produto super completo. Hoje é um dos top da cadeia de telemetria da QuickLink. Ele é um CAT M1 com fallback para 2G, é o GV620MG. Ele é totalmente à prova d'água. Ele tem várias entradas e saídas, one wire e serial RS-232. Além do Bluetooth. E com o Bluetooth, o que você pode fazer? Incluir um acessório de temperatura e umidade, que é o WTH-300, 301. Bem fácil de instalar, bem tranquilo de utilizar, enfim. E nós temos um outro acessório, que é o WMS-301, que é um sensor de abertura e fechamento de porta, com temperatura e umidade também. É muito bacana, porque o que acontece? Na maioria desses projetos de frigorificados, principalmente esse último que a gente mostrou, o monitoramento da temperatura e da umidade, ele se dá em vários compartimentos do baú. E a abertura e o fechamento de porta do baú é fator determinante para o controle e manutenção dessa temperatura. Então, este é um acessório hoje bastante utilizado, principalmente em outros países, na hora de fazer o processo de temperatura e umidade. O interessante, Marcelo, é que se você voltar no chart, ali a gente está dando um exemplo, isso no interior, exatamente, a gente está dando um exemplo de uma porta-baú traseira. Mas muitas vezes existem caminhões pequenos que também estão na porta-baú lateral, uma porta lateral. Então, e aí, por que é interessante esse sensor? Porque exatamente, às vezes, a queda de temperatura se dá por mau fechamento dessa porta, ou por essa porta, ela está danificada. Então, você colocando esses sensores em diferentes pontos, que a gente comentou agora, e principalmente nos lugares que são os piores para carga, com isso você tem um... Mais influenciadores, né? Os que influenciam mais na temperatura, né? Exatamente. Então, isso é interessante de utilizar o WMS-301, porque além de ser um sensor de abertura e fechamento de porta, ele também é um sensor de temperatura e umidade no mesmo sensor. Exatamente. E a IP66, né? E a IP66, você pode usar aí em ambientes abertos, né? Ambientes mais... É dentro do baú, enfim. Você tem uma proteção básica aí para o produto, né? Exato. Bom, aqui é outra solução em Bluetooth que a gente usa muito, que é a solução Combo para roubo e furto de veículos, tá? É o GV57LG, que é um produto 4G, LTE também, o GL300, que é um produto portátil, um instalável e um portátil. Por que a gente utiliza isso e para que a gente utiliza isso? Isso aqui é basicamente hoje para o mercado de rastreamento, recuperação e recuperação de veículos roubados ou furtados, tá? É uma dinâmica desenvolvida por nós e adotada por nós já há bastante tempo e várias empresas de rastreamento hoje a utilizam para melhorar o índice de recuperação. Por que eu estou falando isso, tá? Porque basicamente é uma solução bem... Aqui também, o mesmo chart para explicar toda a situação. Tudo que está com a linha constante é uma conexão com fio e o que está tracejado é uma conexão sem fio. Basicamente, nós instalamos dois rastreadores, o GV57MG no carro com fio e pendurado a ele um GL53MG sem fio portátil que fica conectado a ele por uma conectividade Bluetooth pelo MAC Address. É, pelo MAC Address. Ele está lá associadinho a ele e instalado em algum outro lugar do veículo. O que acontece, né? Se, por algum motivo, durante todo o processo de rastreamento, monitoramento, você vai tendo os dados do veículo através do GV57MG. Ele te dá minuto a minuto o que está acontecendo com o veículo e, inclusive, ele vai administrando a distância, a curta distância ali dentro do veículo, o que está acontecendo com o GL53MG, principalmente bateria, essas questões assim. Se, por ventura, alguma coisa rompe esta conectividade, imediatamente esses dois rastreadores, principalmente o que está escondidinho lá, ele entra em modo de emergência. Então, normalmente, nessas operações de rastreamento, roubo e furto, o bandido tende a encontrar primeiro o rastreador com fio desabilitado e jogá-lo fora ou, de alguma forma, inutilizado. Só que, em contrapartida, eu tenho uma retaguarda, eu tenho uma redundância que vai ficar ali quietinho. O que isso nos dá de benefício? O que isso dá de benefício para o cliente? Hoje, principalmente, o maior ofensor dos índices de recuperação das empresas de rastreamento é o furto. Você não sabe quando o carro foi roubado. Muitas vezes, o cliente estacionou o carro sete horas da manhã na frente do trabalho e só pega o veículo no final do dia, quando vai para casa. Quando é que o veículo realmente foi roubado? E quem deu o alerta? O tempo de aviso é sempre fator determinante para o sucesso da recuperação. E se você não avisa, você não sabe que está roubado, consequentemente, você dá tempo para o bandido desmanchar o veículo e aí perder o carro. Essa solução, ela reduz o tempo de aviso, principalmente em situações de furto. Então, quando rompe-se a conexão entre os dois equipamentos, este equipamento que está escondido e é um cortátil, não tem fio, ele imediatamente avisa a central de rastreamento e monitoramento e dá uma chance maior, uma entrega de índice melhor para o dono da empresa de rastreamento. Por quê? Porque no momento em que ninguém está sabendo, nem o ladrão que está furtando aquele carro, o dispositivo GL53 está mandando o dado para a central avisando, olha, tem algo errado acontecendo aqui, e dispara a operação de rastreamento. E com isso a gente consegue, sem dúvida nenhuma, melhorar o índice de recuperação das empresas. Essa solução é muito simples e hoje ela é construída com esses dois devices, o GV57MG e o GL53MG. O GV57MG é um CAT-M1 com fallback para 2G, ele é totalmente à prova d'água, ele possibilita ser instalado em várias partes do veículo, e ele é ideal para rastreamento. Como? Como em motos também? Motos principalmente, motocicletas e tudo mais. E o GL53MG é o nosso portátil em 4G também, que ele fica ali quietinho. Se só utilizando o Bluetooth, ele pode ficar durante muito tempo, eu diria até que mais do que 3 anos, porque ele não precisa ficar reportando o sinal. Essa lógica você pode atribuir a ele, mas enquanto ele está pendurado pela conectividade Bluetooth, ele só vai ter o consumo do Bluetooth. Isso é muito baixo. Se essa conectividade entre eles se quebra, aí sim ele começa a reportar. Então, aqui, 3 anos de autonomia de bateria, é se ele está ligado reportando uma vez por dia, que é o foco de atuação dele. Mas se ele está pendurado no GV57MG, nossa, isso aqui se estende absurdamente e você tem uma redundância para rastreamento aí bem interessante. Vamos lá para a próxima. Bruno, você quer dar uma direção? Esse aqui eu acho que é um item bem relevante também no uso de... Relevante com complexo maravilhoso. É, exatamente. O mais legal, eu diria, em termos de telemedia avançada e tudo mais. Vamos lá. Então, aqui a gente vai apresentar, pessoal, o GV350CU, que hoje é o nosso equipamento de telemedia avançada. Ele é um equipamento LTE CAT1, ou seja, ele funciona com o mesmo SIM card dos nossos celulares. Ele hoje tem cinco saídas digitais, três entradas digitais, duas analógicas, uma serial, uma no OneWire e, principalmente, o Bluetooth, que é o foco aqui da nossa apresentação. Ele tem duas circuitos de CAN. Então, inclusive, um desses circuitos é para ler o DTC do carro, códigos de falha. Não existe uma... A biblioteca já é interna dele. Não existe a necessidade de configurar uma biblioteca. Simplesmente eu acho quem é o lugar do carro, eu procuro ali, acho quem é o lugar do carro para fazer a instalação, instalo, ligo o motor e mando sincronizar. Aí, nesse processo de sincronismo, ele busca a biblioteca daquele veículo e te traz as informações de CAN relacionadas àquele veículo. Por isso que nós colocamos ali, o principal ponto ali é monitoramento de consumo de combustível. Quais são as tecnologias CAN? 1939, 1850, OBD, 1708, e mais algumas que agora... Ele tem o DTC. O DTC é isso. Exatamente. Então, o que é o principal aí, que é o diferencial do produto, que é trazer os DTCs, né? Os códigos de falha do veículo. Otimização de rotos, ou seja, você consegue colocar ali as geofences, as poligonais, redução de motor ansioso, porque você faz o controle tanto pela leitura direto da CAN, quanto com alertas específicos que você configura dentro do veículo. Manutenção preventiva do veículo, por quê? Você consegue saber pelos dados da CAN, inclusive, um fato bem interessante é que alguns veículos, ele consegue trazer quanto tempo falta para você levar o equipamento, o carro, né? Ou o veículo, para fazer a revisão. Ele te traz essa informação. Então, você consegue fazer manutenção preventiva, inclusive, pela direção do motorista, como a gente está falando na parte de baixo ali, monitoramento de hábitos, porque é uma condução mais agressiva, te traz mais danos ao veículo, né? E prevenção de roubo de combustível. Nesse chart ainda, nós estamos apresentando o quê? O ATP 102. Quem que é o ATP 102? Ele é um monitor, sensor de temperatura, não, desculpa, de pressão de pneu. Pressão de pneu. Ou seja, você retira o bico original do veículo, você monta esses caras, cada um tem o seu lugar no carro, e aí, com isso, ele vai te monitorando a pressão do pneu, e esse cara, pela pressão, ele é um ofensor do quê? Do consumo de combustível. Por quê? É, eu ia te falar para você entrar neste detalhe aqui, neste chart. Ah, legal. Aqui, eu acho que você consegue exemplificar melhor. Agora, vamos lá. Bacana, bacana. Vamos lá. Então, nesse chart, como o Marcelo explicou no anterior, tudo que for linha contínua, ele é fio, e tracejado, ele é sem fio. Ok? Então, ali nós temos o ATP 102, né? O ATP 102, ele é literalmente para ser instalado nos pneus. Pneus. Certo? E aí, com isso, eu vou saber a calibração do pneu. Então, se tiver calibrado errado, isso é um ofensor para consumo de combustível. E além de você ter essa informação através da CAN, você também sabe o porquê que o consumo está sendo alto. Porque, bem provavelmente, o motorista não está calibrando da maneira correta. Outro ponto é a condução, é o hábito de condução do motorista. Se ele atinge velocidades muito altas, se ele acelera muito, frena muito, ou entra em curvas muito bruscamente. Então, com isso, a gente consegue saber ter esse dado do professor. Ou seja, a gente recebe dados de telemetria, dados de combustível, que são entregues pelo dispositivo 350C, o Viacan, correto? Exato. Exato. E por aí, a gente já administra o desempenho e o consumo de combustível. Com certeza. E aí, o que você está querendo dizer é, além da informação que a gente já tem por telemetria avançada, a gente também tem uma melhora no desempenho desse consumo, porque a gente está olhando para a calibração do pneu, do veículo. E é assim, que hoje a grande maioria que cuida deste tema trabalha, né? Exato. É só olhar para a telemetria e ficar falando, ah, é o que, olha, está consumindo demais, né? Por que está consumindo demais? Ah, porque o pneu está descalibrado ou porque a direção, que também é um item dentro do produto, o driving behavior, está sendo bem agressiva para este contexto de administração de combustível, né? Perfeito. Uma outra coisa legal também, Marcelo, um dos itens aqui da nossa esquerda é o axle load, ou seja, é o peso dos eixos. Quanto mais pesado tiver, mais consumo ele vai ter. Então, são todas as informações... que vai via CAN, né? Isso é uma informação que vai via CAN. Exato. Exato. Então, são todas as informações relevantes que, às vezes, um cliente fala assim, ah, beleza, eu quero ter uma telemetria CAN. Mas, às vezes, não sabe como aplicar, não sabe qual o jeito, para adquirir essa informação. Então, já estamos aí dando dica de aplicação aí, tanto para as informações que chegam da leitura CAN, quanto a utilização do sensor TP-102, né? Ou seja, um conjunto de fatores, né? Um conjunto de itens que você vai encaixando aqui para te dar um melhor desempenho na questão de consumo de combustível. exato, exato. Perfeito. Aí, mais a outra aplicação, WKF300, que é o nosso dangle, o nosso chaveirinho, para fazer a identificação de motrice, ou seja, além de você ter o ofensor, o porquê que está causando, você tem o responsável. Sabe quem é. Exatamente. Aí, o caso não é punir, o caso é dar treinamentos, utilizar como prevenção, né? Para os nossos motoristas aí. E aí, como a gente mostrou ali embaixo, duas leituras CAN, FMS, 1939, J1708, posso ligar na OBD, e além disso, o DTC. O que é o legal disso, gente? Às vezes eu escuto, ah, eu posso ligar em Mercedes, mas, pode ligar em Mercedes, sem problema nenhum, né? Que às vezes é muita pergunta que o pessoal faz em relação à telemetria CAN. Full cap status ali. Nós podemos também ligar uma entrada digital aonde? Ali não, é o sensor de abertura do tanque. Então, com isso, nós conseguimos saber se está tendo furto mesmo, né? Porque a gente vai saber se teve uma abertura dentro de um combustível, dentro de um posto ou não. Tem uma pergunta aqui, como ficaria a instalação do ATP-102 no pneu? Do Matheus Nascimento. Matheus, literalmente, o ATP-102, você retira o pino original do pneu, do veículo, e você monta ele dentro do pneu. essa partezinha preta que o Marcelo está mostrando, ela fica dentro do pneu e a ponta prata, a ponta prata ali, ele é o bico. É o bico. É o bico. Ele é o bico. Ele é o bico. Ele faz a calibração do pneu. Outra pergunta aqui, só para a gente não perder, aceita sensores de tanque por BLE? Sim, o Paulo Félix. O grande Paulo Félix. Então, é basicamente esse aqui, né? É, nós temos ali assessores já homologados, de grandes marcas, via BLE, com certeza. Tem mais perguntas aqui? Isso, Matheus, ele subitivamente eu expresso. Eu estou vendo várias perguntas, inclusive tem perguntas sobre quantidade de acessório que pode ser utilizado, eu já vi que o pessoal ali está respondendo, mas de repente vale a pena você fazer um overview. Quantos acessórios a gente pode pendurar? Isso, vamos lá. Quantos acessórios Bluetooth são possíveis pendurados? Bacana. Se eu for utilizar um beacon, que é só uma leitura, seria uma varredura de coisas dentro de um veículo, eu posso ter até 300 beacons dentro de um veículo. Quando a gente está falando de envio e leitura de informações do tipo sensor de temperatura, umidade, então nós conseguimos fazer até 8 ao mesmo tempo. O WFK300, que é o WKF300, que é o nosso chaveirinho, nós podemos embarcar até 300 motoristas dentro de um veículo. Não quer dizer que ele vai ler 300 ao mesmo tempo. Eu estou ali embarcado para ter acesso, poder dirigir aquele veículo ou não. então, resumindo aqui de novo, beacons, que é controle de estoque dentro de um veículo, vamos chamar dessa maneira, até 300. Sensores de temperatura, umidade, como abertura e fechamento de porta, até 8 ao mesmo tempo. O sensor, por exemplo, eu posso fazer um mix disso também. Eu posso ter um sensor de nível de combustível BLE mais 7 sensores de temperatura ou seja, essa conexão de envio de informação mais relevante, vamos falar dessa maneira, são até 8. E 300 chaveiros dentro da memória dele para saber quem está dirigindo ou não. O ATP-102, eles são 4. Basicamente, hoje, o ATP-102 é para veículos de passeio por causa do PSI dele. Então, hoje o ATP-102 é para veículos de passeio e mesmo porque também da quantidade da distância dessa conexão Bluetooth que a gente vai falar isso aí também. Deixa eu ver mais uma pergunta ali. GV-350-C tem suporte a CAN com 500 KBPS? Vinícius? Sim, Vinícius. Tranquilamente, veículos 2023, a gente já tem bastante clientes que utiliza em Mercedes 2023, em Volvo 2023, utilizando o GV-350-CU. Biblioteca do veículo possui... Isso, a Jennifer respondeu. Eu acho que eu já peguei todas as perguntas, Marcelo. Perfeito. Vamos lá, vamos passar para o próximo. No final, a gente pode dar mais uma analisada nas perguntas e responder também. aqui, basicamente, é o portfólio hoje atual, o EquiLink com Bluetooth disponível para todos vocês. Aqui, falando de produto 2G, nós temos o GV-56, que é um produto bem simples, objetivo, direto, reto, entrada, saída, one wire, você pode utilizar ele para diversas atividades, uma que ele é bastante utilizado hoje é car sharing, é a conexão do Bluetooth via celular para abrir e fechar uma porta, isso você pode. É a solução em 2G, com Bluetooth. Em paralelo a ele, tem o equivalente a ele, o GV-58CG, que já é um CAT 1 com BLE 5.2. Então, aqui, a brincadeira já muda um pouco de figura. Além da conexão Bluetooth, você tem fallback para 2G, você faz uma série de coisas com este produto aqui. O GV-350CEU, que foi muito bem explicado ali pelo Bruno, é basicamente telemetria avançada. Aqui, a gente já entra em outro nível. Se bem que, para a maioria dos usuários no Brasil e para a maioria das necessidades que a gente hoje atende, o GV-58CG e o GV-56, por conta da identificação do motorista, ajuda bastante e já atendem em vários segmentos. GV-57MG, produto à prova d'água com função e consumo zero da bateria da moto, é um produto hoje que está bem consolidado no mercado nacional, a gente utiliza não só para a moto, mas para qualquer tipo de veículo e eu diria que hoje é um dos 4Gs mais vendidos da Coca-Clin que hoje no mercado brasileiro. Porque além de tudo o que ele já faz, ele tem Bluetooth e aí você consegue pendurar vários acessórios. Diga, Bruno. Uma coisa interessante que você frisou bem dos 5G-57MG, questão do baixo consumo de energia para a instalação do moto, ele tem sensor de tombamento. Opa! Só para dar uma pincelada, ele tem sensor de tombamento só para a moto. Isso é essencial para saber o motivo de caso teve um acidente ou não. Além de ter reconstrução de acidente para veículos, ele para a moto também tem um sensor de queda. Maravilha. Obrigado, Marcelo. Todo produto tem acelerômetro de três eixos e aí, obviamente, em alguns são desenvolvidos recursos bem interessantes, como bem colocado pelo Bruno. O produto GV57 é muito utilizado para rastreamento de moto. E o tombamento da moto é algo que é importante alertar ao condutor imediatamente, se é que ele está perto, ou no caso de uma detecção realmente de um acidente. Enfim, o cenário de moto tem várias características interessantes. O GV620MG, como a gente mostrou lá para a cadeia de frigorificados, ele é um dos mais utilizados, principalmente pela capacidade e autonomia de bateria funcionando sozinho, sem alimentação. É um produto que entrega 120 dias, reportando de uma em uma hora e quando ele volta à alimentação, ele recarrega e aí ele está renovado para continuar e, óbvio, quando ele está alimentado, ele pode estar reportando dentro do que foi determinado para ele. Exatamente, não é um produto portátil, mas ele tem uma capacidade de bateria que o possibilita continuar monitorando temperatura e umidade sem a alimentação e alertar, e alertar. É um produto feito para isso. É um produto feito para isso. O bacana dele também é que ele consegue ter derivação de energia de dois pontos diferentes. Eu posso receber alimentação vindo do cavalinho e posso ter uma outra bateria ao longo do baú ali, da carreta, para também alimentar ele. Então, ele consegue ter esse gerenciamento, essa autonomia de receber alimentação de dois pontos diferentes e te avisar também e te mostrar. Olha, aqui do cavalo 94 volts, 25, 26 da bateria, da segunda bateria, ele está com 12 volts, 13 volts. Então, isso é bem o diferencial dele. E por que disso? Porque quando a gente fala de monitoramento de temperatura e umidade, a gente está falando de medicamento, vacina, a gente está falando de perecíveis, produtos comestíveis, coisas que no nosso dia a dia são muito importantes e afetam diretamente a saúde. Então, percebam que tem redundância para todo lado aqui. Por quê? Porque é um item crítico dentro de várias operações. Então, esse é um produto de bastante sucesso, não só no Brasil, como fora também. E o GL53NG, que é um portátil, o grande destaque dele, além, obviamente, de também possibilitar pendurar sensores Bluetooth, é que ele tem uma autonomia de bateria de três anos reportando uma vez ao dia. e ele já é um CAT-M1, um fallback para 2G. Então, assim, você pode aplicá-lo em diversas situações. É um produto portátil da QuakeLink. Vamos lá. E aqui os grandes, os donos da festa, né? Vamos direto ao ponto, né? Se você teve a oportunidade de nos visitar na Exposec, você provavelmente viu esses produtos em exposição. Aqui a gente já traz todos eles para que vocês possam vê-los e, obviamente, se tiverem perguntas, respostas, a gente já executa aqui logo com o pessoal aqui na retaguarda, mas como a gente apresentou na maioria dos slides, o WKF-300, que é um chaveiro, é um chaveiro, ele é um beacon, tá? Você pode utilizar ele como um sensor por aproximação, você pode utilizar ele como um botão de pânico, você pode utilizar ele como identificador de motorista via Bluetooth, tá? Brunão, se você souber de mais alguma funcionalidade, eu já vi várias, tá? Mas eu prefiro ir no arroz com feijão, que é o que todo mundo usa, mas assim, a partir do momento que você entrega algo Bluetooth na mão do usuário final, ele trabalha de acordo com o que ele tem ali e ele desenvolve outras soluções que são passíveis de comercialização no futuro, tá? Mas eu estou indo direto no que realmente é aplicado e usado. O WBC300, isso é muito bacana, é um expansor de entradas e saídas. Então, se porventura você tem uma operação onde você já tem uma instalação executada e o cliente, por alguma questão, precisa de mais uma entrada ou uma saída ou uma entrada, uma analógica para fazer algum tipo de monitoramento um pouco diferente do que ele já tem, você não precisa desinstalar tudo, instalar um rastreador com mais entradas e saídas. Você pode optar por um expansor de entrada e saída e lá fazer a conectividade com ele no rastreador que tem a Bluetooth, obviamente, é um desses que a gente já apresentou, e aí você tem um plus em termos de entradas e saídas para você utilizar nessa operação. E aí, obviamente, você adora, isso é muito mais barato que um rastreador e o processo de instalação é de bate-pronto. O WTH-3001, que é o sensor favorito. Só eu falar ali, Marcelo, no WBC-300 você acaba ganhando mais uma entrada analógica, uma entrada digital e uma saída. Então, a facilidade disso, porque o Marcelo falou, é absurdo a utilização. Exatamente. Os sensores de temperatura e umidade, o WTH-3001 e o WMS-3001, na verdade, aqui é só sensor de temperatura e umidade. Aqui é sensor de temperatura e umidade com abertura e fechamento de porta. Ah, por quê? A gente explicou lá atrás. Quando você sensoriza um baú, as portas, tanto a lateral quanto a traseira, elas têm interferência no que está acontecendo com relação com relação à temperatura e umidade dentro do baú. Dependendo da quantidade de vezes que você abre e fecha, abre e fecha, você interfere na qualidade da temperatura que está ali dentro e, consequentemente, na qualidade do produto também. Então, por isso, o sensor de abertura e fechamento de porta é recomendado para as extremidades ou para as laterais, dependendo das portas que você tem ali. E tem temperatura e umidade aqui. e aqui é dentro do baú da carga e aí você consegue monitorar o que está acontecendo ali dentro e receber essa informação, obviamente, em tempo real. Um beacon simples, beacon Bluetooth. Ah, para quê? Lá atrás, lá no comecinho, eu falei da aplicação indústria, principalmente para gerenciamento de inventário ativo. Isso é um beacon Bluetooth. Você pode colocar lá no seu estoque, você tem um estoque, você pode colocar um em cada produto e saber quantos itens você tem dentro do seu estoque. Obviamente, aqui também você pode utilizar para identificar carreta a cavalo, você pode... Putz, tem N aplicações. Você pode colocar dentro de uma maleta, você pode... Obviamente, isso é só um Gli beacon Bluetooth. Aqui nada mais tem do que um Bluetooth e uma bateria. Certo, Bruno? E aí você, obviamente, via o rastreador, você faz a conexão com ele e identifica o que é. Aplicações N, muitas. Na Exposec, eu descobri mais umas 20, pelo menos, e coisas assim que você nem imagina. O outro é o WBP300, que é um botão de pânico. Qual que é a diferença? Aí você vai perguntar, puxa, um botão de pânico por Bluetooth. Mas por que eu vou ter um botão de pânico por Bluetooth se eu já tenho o WKF300? É porque o WKF300 é um chaveiro, ele vai ficar na sua mão. Ele vai andar com você, provavelmente. Se você deixar no carro, ok. Mas aí depende da lógica, depende de como você está utilizando. Ele fica na sua mão. O botão de pânico você não está no carro. Uma aplicação, Marcelo, eu conheço empresas de segurança, olha aí, dando... Por favor, vai, 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 eu só gosto. Mas basicamente é o seguinte, dentro de um veículo, pessoas, que a gente chama de rá, rá, existem botões de pânico ao longo do veículo, em vários lugares. Então, com isso, você não tem o quê? Não tem fio. Então, se o botão de pânico está lá em lugares diferentes dentro do veículo, se alguém for sequestrado, por exemplo, em lugares diferentes no porta-malas, você tem onde acionar. Porta-malas. Exatamente. E você não coloca apenas um, coloca alguns ali. Esta é a aplicação. Esta é a aplicação para a qual ele foi desenvolvido. Você pode colocar no porta-malas do veículo ou embaixo do console do carro, numa área de fácil acesso ali. Tudo depende da operação da aplicação. O mais interessante que aí que o Bruno colocou, tirando a questão do botãozinho do próprio equipamento, que é bem pequenininho, isso aqui é bem pequenininho, tá? Não há conectividade por fio entre ele e o rastreador. Consequentemente, o bandido não tem como chegar no item e desativá-lo, tá? Essa mesma lógica a gente adota para o relê Bluetooth. Esse é um dos produtos que eu mais gosto e mais vejo a aplicação e hoje em dia também é uma promessa aí de produto para o nosso mercado. É o WRL300. É um relê Bluetooth. Poxa, mas o que eu vou fazer com o relê Bluetooth? Muita coisa. A primeira dela é bloquear um veículo e não tem fio conectando o rastreador e o relê, tá? Obviamente tem o fio ali na hora de conectar na alimentação ali na bomba, né? Mas não tem. Isso gera um desconforto ou gera uma situação de dissuasão do bandido, né? Porque o veículo está bloqueado. Opa, cadê o rastreador? Achei. O que está pendurado nele? É positivo ou negativo? Ué, cadê o bloqueio? Então, ele solta aquilo ali e o que está difícil para ele ele abandona. Então, assim, o relê tem muitas situações que um relê Bluetooth pode ajudar aí no processo principalmente de rastreamento e recuperação de veículos roubados ou furtados, tá? Relê Bluetooth. aqui estão os sensores de pressão do pneu. A gente sempre fala temperatura, né? Mas não, aqui são os ATPs, né? São sensores de pressão de pneus. Como o Bruno já colocou lá no início da apresentação, esse aqui é o interno. Você tem que desmontar o pneu, desmontar o bico de injeção de ar e colocar este bico com esta partezinha preta para dentro. E aí, através deste recurso, você consegue monitorar pressão dos pneus. E esse, ele é um outro sensor de pressão de pneu, ele é utilizado externamente. Ele não requer esse nível de instalação, você só vai lá, tira a tampinha do... da injeção de ar do bico injetor e isso da tampa original, coloca ele, rosqueia e começa a usar. Obviamente, guardadas aí as questões de mercado, algumas especificações. Muita gente não gosta disso porque ele é fácil de tirar, fácil de roubar, mas também, se o cara vai roubar, vai fazer o que com isso? Nada, porque ele tem que trabalhar em conjunto, tá? Eles são quatro, você vende ele numa caixinha com quatro e eles estão associados a um naquedras do rastreador que está instalado no veículo. Se alguém for lá roubar, ele não vai fazer nada com isso, tá? Mas muita gente questiona o uso do externo por conta disso. aí vale o entendimento de cada um. Tem o instalável e tem o que é só rosqueável ali na tampinha do pneu. Ele é bem mais fácil de se aplicar, tá? E o grande, na minha opinião, a grande vedete aqui do... E eu deixei por último, não por acaso, é o CAN, é o CAN100 por Bluetooth. É o CAN por Bluetooth. nós temos aqui um equipamento que pega CAN HIGH e CAN LOW tudo direitinho ali, direto no fio por indução. É isso, tudo bonitinho. A mesma biblioteca que a gente tem em outros produtos está aqui dentro, né? E aí a gente por Bluetooth, se você tiver um rastreador mais simples, por exemplo, você já consegue fazer telemetria. Você já consegue fazer telemetria. Então, e aqui, a conexão dele entre ele e o rastreador sem fio por Bluetooth. Então, todo o dado é carregado até o rastreador por Bluetooth e transmitido para a sua plataforma para ser utilizado aí como você bem entender, tá? Esse é o CAN100 por Bluetooth, tá? Vamos lá. Perguntas e respostas. Chegamos aqui que é a etapa final do nosso do nosso webinar. Mais uma vez queria agradecer a todos vocês pela presença. eu vi aqui, eu estava, enquanto o Bruno falava, eu dei uma sapiada aqui pelo chat e pelo Q&A e percebi que tem gente do Uruguai, do Paraguai, tem Argentina. Então, muito bem-vindos a todos. Obviamente, o webinar foi feito em português, mas teremos em breve a versão em espanhol, tá? Vocês vão acabar recebendo os convites por aí, mas vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui, tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. Uma pergunta que eu vi aqui também no chat e eu não sei se acabou sendo respondida, quantos tipos de acessórios no Bluetooth podem ser aderidos a um rastreador? Ou seja, não é quantidade, é variedade. Brunão, você me ajuda com isso? Vamos lá, vamos lá. A gente pode deixar, por exemplo, seis sensores de temperatura, um sensor de nível de combustível, um identificador de motorista, ou seja, eu posso fazer um mix de sensores, sendo que o máximo é até oito, mas eu posso ter um mix ali de sensores com o máximo de oito. Bruno, e outra questão também que eu vi aqui no chat e é muito recorrente essa pergunta também, é com relação à instalação versus distância. Tem muita gente que pergunta sobre isso. Realmente, a gente tem a questão de distância, não vamos negar, mas como é que a gente trabalha com isso e qual a melhor forma de resolver essa equação? Eu diria assim, Marcel, hoje o BLE 5.0, ele sem nada, seria um campo aberto até 100 metros a comunicação dele. Lógico que quando você vai colocando barreiras essa distância vai diminuindo. O que eu sempre falo é testar. Vai, pega, faz com a unilogação. Esse é o primeiro ponto. Campo aberto é lindo, maravilhoso, 100 metros. Exato. Agora, você tem um caminhão, você tem estrutura de motor, de lataria, você tem uma série de barreiras no meio do caminho. Eu também recomendo sempre testar. Vai funcionar. Tem situações que podem não funcionar e isso é normal para qualquer aplicação em Bluetooth. Eu agora estou usando um áudio, vocês devem estar me vendo na câmera e eu estou usando um fone por Bluetooth. Eu consigo caminhar pela sala aqui, eu consigo até me deslocar em outros cômodos aqui de onde eu estou. Mas no final, se eu me distanciar muito, as barreiras obviamente vão impedir esse contato. E tudo depende do tipo de Bluetooth que está associado ao produto. Como você falou, a maioria dos produtos ali está com Bluetooth já 5.0, 5.1, 5.2, que já é um nível de Bluetooth que, de novo, está evoluindo, pessoal. Hoje, ele é 5.1, 5.0, a gente já está caminhando para o 6. Então, é algo que é dinâmico, que vai mudando e que, obviamente, a gente vai buscando cada vez mais entregar o maior nível possível de integridade dessa informação. Mas é importante, independente de qualquer coisa, sempre testar a aplicação antes e ver direitinho no seu contexto de aplicação, no seu contexto de uso. Pode ser que, por alguma situação que a gente não conheça agora, pode não funcionar. Às vezes, a barreira é muito consistente, não deixa passar o sinal. mas hoje a gente vende essas soluções lá fora, elas funcionam e... Carretas de 20 metros são as maiores hoje. Exatamente. Colocam-se vários sensores ao longo da carga, ao longo do barulho, então, isso são aplicações hoje que a gente consegue entregar de forma bem funcional. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. que a gente passou um pouquinho da hora, mas como sempre... Tem uma pergunta ali do Emerson Soares. Ele falou o seguinte, bom dia, consigo colocar em um equipamento de saúde, eu localizar dentro do hospital com precisão? Então, isso é o que a gente acabou de dizer, né, Emerson? Isso vai ter barreiras. E outra, esses sensores Bluetooth foram feitos para equipamentos instaláveis, né? Então, você teria que andar com uma fonte, o equipamento numa fonte e ficar andando. Ficar andando pelo hospital para achar. Então, essa não é a melhor aplicação para isso, tá? É, tem que entender um pouquinho melhor o que ele precisa fazer. Acho que vale a pena você dar uma ligada para a gente, para a gente conversar e entender como isso funciona, porque talvez tenha a solução sim, tá? Eu entendi mais ou menos o que você quer fazer, mas é importante a gente ver algumas regras, algumas questões, entender direitinho por onde esses equipamentos vão rodar, né? Você vai ter que ter um alimentado em algum lugar, né? Como fazer, eu acho que aí é a questão que a gente precisa bater um papo, né? Exato. Eu acho que é isso. Tá. Pessoal, Eu gosto de perguntar o primeiro que ele ia ler. Isso. É, no Q&A eu estou vendo aqui o Alexandre Vieira, ele está fazendo uma pergunta sobre o GL50. O GL50 é um portátil 2G, tá? Ele é bem pequenininho, hoje a gente vende bastante dele também no Brasil, tá? É um produto 2G, o equivalente a ele no 4G é o GL53 que eu acabei de apresentar. É a mesma coisa, tá? Ele é um pouquinho menor, obviamente, porque a antena, a bateria, as questões são relativas ao 2G, mas é um produto portátil com autonomia de bateria de 3 anos e que você pode utilizar para várias aplicações. Ele também tem a versão dele com Bluetooth, tá? Ele possui uma versão Bluetooth e ele também pode ser adotado como um ghost, né? Como um rastreador de redundância naquela função combo, tá? Então, numa situação de furto, né? Do veículo, onde você não sabe o que está acontecendo ou em que horas está acontecendo, se o rastreador principal ele é desativado, o GL50 também consegue entrar em modo de alerta e reportar informações aí para a sua central para que ela tome a decisão o mais rápido possível aí para correr atrás do veículo, né? É isso. O que mais aqui? Vamos ver. Bom, pessoal, acho que é isso. Se tiverem mais perguntas aí que vocês eventualmente tenham, nosso pessoal está todo aí. Eu aqui, eu, Bruno, Camila, José Garcia, Jennifer, Jaqueline, estão todos aí à disposição para responder, obviamente, pós-webinar, mas eu queria mais uma vez. o Relay, o Paulo Dupré, ó que beleza, esse é o LBR, esse aqui é campeão aqui, Relay está pronto para uso? Recomendo testar, recomendo testar com o GV57 e com o GV58CG e também com o GV350CU. Uma coisa interessante, não sei se é nesse ponto que ele está dizendo, também, ele é bivolt, tá, Paulo? Então, você pode ligar tanto em veículos 12 quanto em 24 volts, ele tem lá um positivo, um negativo, o NAN, é o comum, o NANF, então é basicamente ligar lá no carro e aí fazer a lógica, lógico que é a lógica dentro da configuração 250CMG, 250CU e por aí vai. Bacana, espero ter respondido, mas o Paulo pode ligar para a gente a hora que ele quiser, aliás, todos vocês que estão participando, por favor, após esse webinar, fiquem à vontade, qualquer dúvida, crítica, sugestão, a gente está à disposição aí de vocês. Nós avançamos um pouquinho no tempo, como é de costume, porque normalmente a gente fala bastante, né, Bruno? Principalmente eu, né, você, o cara mais comedido, né, mas como todo bom comercial, todo bom técnico, a gente desenrola um pouquinho mais. Aqui está o nosso contato direto, suporte técnico, e aqui, quando você manda um e-mail para cá, vai para o nosso central a nível mundial, tá? Isso vai ser atendido. E o vendas também vai chegar até nós, tá? Fora os contatos das pessoas aí que vocês provavelmente já conhecem há bastante tempo. Aproveito para agradecer mais uma vez, não só os clientes do Brasil, que estão em grande maioria aqui, como os de fora também, infelizmente não foi em espanhol, vai ter uma próxima em espanhol, convido a todos que estão aqui, vocês vão receber o convite também para o Webinar da América Latina, e aproveito também, quem quiser nos seguir no LinkedIn, é só apontar a câmera aí para o QR Code do LinkedIn, para o nosso site idem, e para receber nossa newsletter. Por todos esses canais, você vai ter acesso às novidades que a QuackLink vem lançando constantemente no mercado a nível mundial e obviamente trazendo para o Brasil para que a gente também possa ir ao longo do tempo e desenvolvendo outros produtos, projetos e afins com vocês, tá bom? Bruno, alguma coisa você quer acrescentar? Obrigado novamente pela ajuda, pela presença, obrigado a todos que estão aí na retaguarda, acho que é isso. Eu só quero agradecer mesmo esse tempo aí, obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela parceria, como o Marcelo bem disse, estamos aí com o WhatsApp, quem tem nosso contato é só nos chamar, quem não tiver, tem lá os canais. Quem não tiver é só chegar no canal direto aqui, isso vai chegar para a gente aqui, o pessoal tem, o link é bem rápido, bem direto e reto, tá bom? É isso aí. Pessoal, vou encerrando por aqui, foi um prazer novamente, muito obrigado aí pela presença de todos, um grande abraço, tchau. Tchau. Tchau.